Pra mim, a vibe do surf é igual, né, eu acho que eu vou falar isso aqui e muita gente que vai tá me ouvindo vai concordar com ele. A vibe já começa na semana, né, onde vocês já começam a dar uma olhada na onulação e já vai treinando, já se preparando fisicamente, aí vai chegando próximo do final de semana, aí na sexta-feira, todo mundo vai em cima da previsão, eu tô filmando pra ver se vai ter onulação, da onde que vai vir, de qual quadrante, se é de sul, se é de leste, se é de subeste, e se a queda vai ser no sábado ou no domingo, mas pra mim a vibe já começa ali, né, todo mundo se animando, e pra esperar esse momento que foi legal, né, que ele tá ali no mar, nos amigos, se filmando, se divertindo, dando uma olhada, isso pra mim, isso pra mim, isso pra mim, isso pra mim, e depois disso também, é, outra coisa que eu gosto pra caramba de fazer, que eu já me ensino, ali é que eu começo a sentir mais ainda, vai no sítio e a noite, né, eu gosto de comer fora de casa, na estrada, ou para comer lanche, assim, né, mesmo que meus amigos, todos os meus amigos eles param, né, eu gosto de fazer meu outro lanche, eu vou levar minha fuga, meu suco, minha água, então a noite que eu começo a preparar tudo isso, com carinho, com atenção, né, aí já programo relógio pra despertar, falar de madrugada, e já, já tá tudo certo, pra mim, vai buscar quem, se eu vou buscar alguém, se eu sou o meu, eu vou passar aqui, e essa vibe é muito legal, pra você, assim, de viver sensacional, então, é, e depois de tudo isso, né, é, a gente não caminhando na estrada, ali na vaburra, tudo pra mim, né, conversando, no momento que a gente se vê, depois de trabalhar a semana que era, vai conversando, falando de surf, dois dias, coisas, dando risada, falando de piada, tirando o sal do outro, aquela zoa assim, e tal, e aí depois a gente chega na praia, aí, né, ou, dependendo da onde for, aí, para o carro, descarrega as pranchas, e monta as pranchas, e passa para a fina, já faz, é mais uma bagunça ali, aí, muda pra água, e o que eu mais gosto, assim, na hora que chega, chega cedão, assim, eu ponho o pé na praia, e olho pra cima, assim, e vejo o sol nascendo, né, a gente conseguiu acair bem cedo, e agradecer, né, agradecer a todos que eu tenho de disposição, para ter levantado cedo, poder curtir aquele momento, sozinho, ou com os meus amigos, né, entrar na água, pegar as minhas ondas, torcer para os meus amigos, e vice-versa, eles também, um incentivar o outro sempre, e, putz, é, isso é muito legal, né, uma sensação que só quem está lá mesmo, sabe sentir, sabe do que eu estou falando. É, e outra coisa, assim, que eu acho também, que é bem legal, né, é a volta, né, depois do sérgio, todo mundo cansadão, aí, né, eles gostam de parar, eu vou furar os meus amigos, mas, mesmo eu levando meu lanche, eu estou ali com eles, né, para mim, o que importa é isso, né, geralmente eu posso tomar, sei lá, um café, vai, e aí, ali, a gente tem mais uma resenha, tem mais uma conversa, sabe, sai mais algum assunto, foi aquela onda, você viu ou não viu, aconteceu alguma coisa, aquilo ali também é muito legal, e aí, depois, tem a volta para casa, né, todos têm família, então, aí, cada um vai ter sua casa, cansadão, né, com sono, com risco, também, mas, fisicamente, mais de cabeça feita, né, eu fui para encarar mais uma semana, aí, geralmente, né, geralmente é corrido para correr, cara, é isso aí, velho, tipo, se fosse para eu falar alguma coisa, acho que é isso aí, dá para passar, acho que tem muita gente que vai se identificar comigo, às vezes, 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 às vezes